É isso aí rapaziada, de volta na programação. Começando mais um News Game, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos na Rádio Geek. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista e editor-chefe desse programa. Eu falei a introdução, Cal, desculpa. Era você hoje. Imagina, Pedro. É só falar assim, eu não estou sozinho nesse programa. Eu não estou sozinho nesse programa, estou aqui com... Cal Tóquio! Fala, meu altas! Boa noite, bem-vindos a mais um News Games, aqui na Rádio Geek. Estamos também com a nossa correspondente, nossa apresentadora, Monique Alves. Tudo bem, Monique? Tudo bem, e vocês, galera? Como é que vocês estão? Monique! Sabe que nós é seu fã, né? Ah, eu sou fã de vocês também. Eu sou fã de vocês também. Eu sou fã de vocês, meu gente. Pois é, gente. Estamos ouvindo ali a trilha de Last of Us Quarantine Zone, né, Monique? Exatamente, porque a gente meio que está, né? Então. Então, né? Parece que é assim, né? Eu acho que está repetindo, né? É temática a música. É, parece que o mundo anda meio difícil. Está difícil, o dólar está quase cinco reais. Ai, gente, olha, estamos todos meio que em quarentena. Já tem lugares em quarentena. Sim, o Google está cancelando eventos no mundo todo. Coisa está feia, gente. Coisa está realmente feia. Imagina, não é o que está no jornal de hoje, hein? Diz que tem muita especulação, tem muito exagero da mídia. Ah, mas isso teve até na época do H1N1, né? Então, agora está pior que o H1N1. O lance não é a mortalidade da doença, é a contaminação muito rápido mesmo. Está ok! É muito rápido mesmo. Isso não é notícia, é médico falando. Beleza, gente. Vamos subindo esse som, produção. O legal é que a trilha casa um pouco com o tema desse programa, né? Uau! Assim, meio, né, soturno. Meio Zé do Cachão. À meia-noite. Não conhecia esse seu lado. Levarei sua alma. Muito bom, muito bem. Monique, temos aqui notícias. Conta um pouquinho sobre E3, Resident Evil 3 Remake, Capcom. E, é claro, a homenagem ao Zé do Cachão que vai dar na nossa pauta de hoje. Vamos lá. E3 pode ser adiada. Conta pra gente o que é isso. Cara, essa situação do coronavírus, né? Que também é conhecido como Covid-19, que é coronavírus 2019, né? Que é a versão 2019, porque começou mesmo o surto lá na China no final do ano passado. O pessoal achando que eram fenomenias e tudo mais, até descobrir que era um coronavírus. E, assim, como você disse no começo do programa, né, Pedro? O Google tá cancelando eventos. O Facebook cancelou o principal evento deles. O SXSW cancelou o evento. A GDC foi adiada, o que pode ser um implicar também no cancelamento. Enfim, a lista é enorme, mas segue lá. Exatamente. Bom, a GDC, ela foi confirmada por quê? Porque a cidade de São Francisco, ela foi colocada em estado de emergência, né? Então, por causa disso, a GDC foi cancelada, adiada, na verdade. E a E3 tem muitas chances de também ser adiada, também por conta do estado de emergência em que foi colocada Los Angeles também. Porque a Califórnia tá pegando bastante essa coisa do coronavírus aí. Teve morte lá. Então, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, né, da OMS, tá monitorando, né? Tá todo mundo monitorando. Mas é bem capaz que a E3 também acabe sendo adiada. Isso se a gente tava até conversando, né, Pedro? Porque a E3 tá passando por alguns problemas, não é verdade? Então, se ela não for adiada, corre até o risco também de, se for adiada, de até ser cancelada, né? Então… É, na verdade, o dado é um pouco alarmante. Porque a ESA, que é a associação que dá sustento pra E3, ela já sofreu duros golpes já nesse ano. Com a própria saída da Sony, que agora tá optando por fazer eventos próprios. O apresentador Geoff Keighley, que foi um dos fundadores do Game Trailers, também anunciou que não estará na feira. Quem tinha reforçado a presença tinha sido a Microsoft, um pouco indo na contramão do restante do mercado. Que a Nintendo, apesar de ela estar na E3, ela tem uma aposta muito parecida com a da Sony, de fazer eventos próprios. O problema é que, assim, é uma especulação, evidente. Pode ser uma conclusão um pouco mais catastrófica que o normal. Mas a ESA vive da grana que é revertida com as negociações que existem dentro da E3. Então, se não tiver esse ano, o evento fica ameaçado. Porque o ano passado já foi menor do que o ano anterior. E aí, eles podem não ter caixa pra fazer um outro evento. Ou vão precisar de uma mobilização da indústria pra voltar a acontecer no formato que a gente conhece. E fora que a E3, ela não era aberta pro público. Eles até abriram, justamente porque tava diminuindo, né? Mas o problema todo desse financiamento não é ser aberto ou não ao público. É a grana das empresas. Tem que tentar repetiar isso, né? Porque conforme ela tá acontecendo, já faz alguns anos já que a E3 vem diminuindo bastante. Então, acho que eles tentaram fazer isso de abrir pro público. Pra sanar esses efeitos, sim. Então, agora com o possível adiamento aí, imagina o tamanho do prejuízo. Eles disseram que, assim, tá planejado pra ser de 9 a 11 de junho, né? Mas eles estão monitorando e avaliando. Porém, agora com o Los Angeles em estado de emergência, não sabemos. Não sabemos mesmo. E, enfim, não é uma notícia que é legal a gente falar que ninguém tá feliz com o que tá acontecendo. É muito grave, na verdade. Também é uma consequência de… Também é… Isso a gente tem que falar um pouco a respeito. Por que a situação tá tão grave nos Estados Unidos? Estados Unidos não tem um sistema público de saúde decente. O Brasil tem um sistema que é bom em alguns aspectos, mas tem vários vacos que geram essas filas absurdas que a gente tem em atendimento de hospital público. Mas o que tá acontecendo nos Estados Unidos, que eu sei de notícias de lá, é que, assim, as pessoas estão esvaziando drogarias atrás de remédio pra estocar. Dos idosos, eles não têm dinheiro pra ter um plano de saúde. Então, antes de… Assim, é óbvio, os Estados Unidos é um país com, em inúmeros aspectos, muito melhor que o Brasil. Mas, nesse caso, eles estão bem despreparados. E, infelizmente, eles estão sobre o governo de um cara que também não colabora muito. Então, é… É bem complicado. Assim, aqui no Brasil, eu sou uma grande defensora do SUS. A minha mãe trata pelo SUS. Ela tratou já do coração, ela tá tratando do câncer dela, tudo pelo SUS. Mas a gente sabe, realmente, é um grande problema, né, que a gente tem aí na saúde. Eu acho que essa questão de saúde pública é… Cara, a verdade é que é muita gente no mundo. Exatamente, aí os planos privados jogam a taxa lá em cima e você tem que dar um rim, literalmente, pra… Exato. Pra ter algum backup. Então, é difícil. Só voltando aí, três, Pedroca. Vale lembrar que a gente também postou essa semana no Drops de Jogos, que o coletivo de curadoria artística I Am It Beats… Também saiu. Que é um grupo de profissionais que trabalha com curadoria voltada à linguagem dos games. Tava envolvido exatamente com o processo de criação de conteúdo pra E3 e também deu um abraço essa semana, né? É, é uma perda atrás de outra. Eu acho que as empresas de tecnologia, elas estão com mindset esse ano. E o problema é o seguinte, gente. É óbvio. Quem tá morrendo mais de coronavírus são as pessoas que têm acima de 50, 60 anos. Epa, pera. É… Olha lá, Calzito. Opa! Nesse momento ele tremeu. É… Mas o problema não é os óbitos, o problema é o índice de contaminação. Na China já tá diminuindo, mas nas outras áreas, por exemplo, a Itália, que também tem uma crise econômica ferrada lá, eles estão numa situação muito complicada e também numa situação em que eles até têm um sistema público de saúde interessante, mas que teve cortes recentemente nos últimos governos. Então, é… Eu tava vendo até aquela apresentadora da Globo, aquela ISO e Campanini, ela não se conteve, ela quase chorou ao vivo. Rapaz. Porque tá morrendo muita gente na Itália. Ô, Monique, você acha que eu tenho… que eu corro algum risco? E cinquentão com esse corpinho de 60? O Cal é imortal, né, Monique? Gente, eu não sabia que o Cal tinha 50 anos. 50 com corpinho de 60? Eu sou o Munhara! Eu vou contar um segredo pra você, Monique. Ele passa Botox. O de vida é terno! Gente, não é possível, eu tô chocada. Ele tem 50 anos. Acontece, Monique. Acontece. Mas você vai chegar lá, olha, eu tenho um cirurgião plástico, eu te passo o contato. Ele é ótimo. Ai, muito bom. Vamos pra próxima notícia. As novidades aí atuaram, Monique. Resident Evil 3 Remake. Conta pra gente, o Nemesis não vai invadir a Save Room, certo? Não, não vai. Podem ficar tranquilos. Bom, essa... Isso foi uma confusão, né? Sim, como sempre, né? Confusões, né? Olha que novidade. Mas assim, a revista oficial PlayStation de fora fez uma matéria bem legal com Resident Evil 3 de capa. Capa super bonita. E eu coloquei todas as informações lá no Resident Evil Database.com, pra quem quiser depois dar uma lida com calma. Mas basicamente, algumas coisas que foram ditas, e até a galera tá considerando meio como spoiler, e assim, eu não acho que seja um spoiler, mas se você quiser uma experiência totalmente blind, realmente, aí é um spoiler. Mas a galera tá confundindo muito que é o spoiler, dizendo que, ah, o sinopse agora é spoiler. Calma, né, gente? Bom, primeiro foi dito na revista que o Nemesis podia entrar em sala de salvamento, e aí depois a própria Capo se pronunciou, né, e disse que não é que ele vai entrar em sala de salvamento. Pode ser que, às vezes, tenha algumas salas que não tem necessariamente, não sejam de salvamento. Então a pessoa vai lá, vê uma, tem a máquina de escrever, ela acha que ali é uma sala de save. Não é. Game com pegadinha, né, Murique? Hã? É game com pegadinha. É, é quando... Você vai saber que é uma sala de save quando te tocar a musiquinha da sala de save. Ah, olha a dica. É, fica de ouvidos apurados, tá? O som é muito importante nesse jogo. Se estiver tocando a musiquinha, você está tranquilo, você pode até dormir e deixar a Jill lá na sala de save que o Nemesis não entra. Mas se tiver uma, sei lá, uma máquina de escrever no meio de um cenário, o Nemesis pode entrar sim, então fique ligado, tá? A Capcom também falou que ela se baseou bastante no feedback que foi dado ao comportamento do Mr. X, né, que aterrorizou muita gente no Resident Evil 2 remake. Falou também que a Capcom trouxe de volta aqueles barris explosivos vermelhos, né, pelas Olha! Sim, porque começou no 3 original, né, então acho que faz todo sentido voltar no remake. Só que assim, eles colocaram um negócio assim, olha, você vai ter que pensar, se você acha melhor você usar esse barril nos zumbis, será que vale a pena matar zumbi ou você esperar pra, de repente, conter o Nemesis com esse barril? Hum, escolhas, né? E o Nemesis também, a partir de certo ponto do jogo, ele pode dropar alguns itens raros quando você derruba ele. Na verdade, ele fica agachado por alguns instantes, igual o Mr. X fazia no Resident Evil 2 remake, que a mecânica de esquiva que foi colocada nesse jogo e não tem no Resident Evil 2, ela vai ter umas animações diferentonas, né, dependendo do que você for fazer no jogo também. Falou que o Nemesis, ele pode até não te perseguir em algumas partes, né? Mas que não é que você tá sendo, que o jogo tá sendo gentil com você, nem nada, né? Pode ser que ele vá, pode ser que não vá, então fica aquela coisa meio aleatória, assim, sabe? Você não tem o que esperar, né? Mas, de qualquer forma, a inteligência artificial do Nemesis, ela foi criada pra ser dinâmica. Então, assim, ele não é 100% implacável, cruel, terrível, senão você termina o jogo, não tem como, não é verdade? É, se você tem um vilão, basicamente, com as mesmas propriedades do herói, já era, meu amigo. Exato, não, você tem que… acho que tem que ter um pouco de espaço pra você também se sobressair, senão não dá, entende? Assim, o Nemesis, ele tá bem, né, bem complicado. Gente, até sonhei com o Nemesis essa noite, vocês acreditam? Monique tá sonhando com o jogo, Monique. E você gostou de ler essa matéria da revista do PlayStation, levando em consideração a experiência que você teve com o jogo? Eu gostei bastante dessa matéria, eu achei que tem uns pontos bem interessantes aqui, eles levantaram muitos pontos legais. Quem deu a entrevista foi o Peter Fabiano, que é um dos produtores do jogo, né? E ele que deu essa entrevista pra revista Xbox, né? Ah, revista da Xbox, não é do PlayStation, né? Não, não, é da revista Xbox mesmo. É que da PlayStation também teve uma matéria, mas foi acho que mês passado, se eu não me engano, né? Eles também falaram sobre a inteligência artificial dos inimigos, que eles podem, por exemplo, se aproveitar do ambiente pra trabalhar juntos, entre aspas, entendeu? Então, por exemplo, o zumbi sozinho age de uma forma, o zumbi em grupo age de outra, por exemplo. Aquela maldita daquela minhoca, Grave Jigger, tá confirmada no jogo, vai ter um momento de tremor, você vai se sentir no ataque dos vernos malditos, sabe? Diz que o jogo vai ter aranha, coisa que não teve no Resident Evil 2 Remake e que de repente todo mundo passou a amar aranha, só porque não tem, né? O Hunter Beta também tá confirmado. A gente teve o Hunter Gama também no Hands-On que a gente viu, né? Então, o Hunter Beta tá confirmado. Dois tipos de Hunter, que legal, né? Quem em Raccoon City vai tá muito maior, isso acho que já era meio óbvio, né, Pedro? Eu acho que faz sentido, né? É, a expansão do 2, né? Pode falar. Ô, Monique, você morreu muitas vezes em Resident Evil. Você diz no Hands-On que eu fui fazer, no 3? Não, no geral. Ah, já, já morri muito, já. O bituário é longo? Eu morro muito ainda, vou louco. Não, mentira, vai. Não, sem essa, porque você já conhece o jogo, né? Você já conhece os heróis. Ela platina. Já conhece a manha dos vilões. Você já sabe até como é que o cara age ou reage. É suave, vai. Não, nada. Eu sou meio no boa, né? O pessoal... O que é isso? O Calzid, o jogador de Pong do seu lado, sofre horrores. É. Não, mas você sabe que quando eu fui fazer o Hands-On do Resident Evil 3, né? O pessoal me perguntou se eu morri muito. Falei, gente, você morreu muito com o Nemesis? Perguntaram pra mim. Falei, não, gente, eu morri de pressa. Porque eu tinha duas horas pra jogar, né, aquela build. E de vez em quando eu me enroscava ou dava aquela pressa, assim. Meu Deus, tá todo mundo terminando? E aí eu pegava e me enroscava pela pressa. Aí eu morria de teimosia, menina. Como é que é jogar uma build em duas horas, Monique? Se um play tester, como é que é? Cara, eu achei bem divertido, assim. Eles colocam, claro, um trecho só pra você, a partir de um save já. Aí quando você chega num determinado ponto do jogo, eles falam Pode pausar, pare e pegue no bumbum. Não, mentira, não manda pegar no bumbum. Só manda pra você parar. Que aí já não tá mais autorizado. Isso, a partir dali você não pode mais jogar, né? Então, teve uma vez, vou até contar um caos aqui, de uma vez que eu fui testar um jogo, que era a remasterização do Resident Evil Remaster. E eu acabo conversando com o Lava. Eu, o Arthur Palma, da 04 Media, e o Fábio Santana dentro da sala. E o Fábio Santana e o Arthur começaram a conversar, e eu jogando, e eu jogando. E eu fui, fui, fui. Aí eu falei assim, Fábio, quanto tempo eu ainda tenho? Aí ele falou assim, você já passou da hora, você não devia nem estar aí. Vovó dizia o seguinte, cochilou, o cachimbo cai. Não, mas foi engraçado, porque ainda bem que era um remake, então eu já conheci o jogo. Mas era uma parte que até as texturas ainda não estavam 100% da remasterização. E ele falou, pode largar o controle, que você não tinha nem que estar aí. Rolou o departamento, vai dar merda. Muito bom. É, essas histórias de playtest, eu tive um exemplo também de… Eu tava na E3, fui testar o The Crew 2. É um jogo que você tem… Você corre com carros, lanchas e aviões. Obviamente, bugou na minha mão e eu já tirei a lancha no meio da rua. Não tinha como mover ela. Aí o desenvolvedor, é, esse bug é só porque é uma versão ainda de teste, tá? Claro. Vamos corrigir isso. Mas é, é as vantagens, né, Monique? De ter acesso antecipado e a gente ver a coisa ali se criando na nossa frente, né? Ah não, com certeza. É bem divertido poder ver como é que tá ficando o jogo, ter essa sensação. Tanto que, assim, eu saí de Curitiba pra fazer um bate-volta pra São Paulo, né? Nesse dia. Então, não, o que a gente não faz por… As coisas que nós fazemos por amor, eu diria Jamie Lannister em Game of Thrones. Monique já fez muitas coisas por amor. Produção! Ergue o som e o cosmo do seu coração. Monique, última notícia do dia. Antes da gente entrar no nosso especial, que você também vai falar um pouquinho sobre, a Capcom diz que não adiará o Resident Evil 3. Sim, é, ontem eu, né, tava cancelando as minhas coisas da minha viagem, porque eu também não vou mais pro Japão, viu gente, infelizmente, né? Porque o Japão, ele já tá em alerta nível 2 e tá perigando já de entrar no nível 3 a qualquer momento. A alta do dólar ficou em segundo plano, né, Monique? É, nossa, eu também, né, claro, com certeza. Até porque o próprio dólar tá nas alturas justamente porque a China tá muito desfalcada lá, tipo, pra vocês terem uma ideia, diminuiu a emissão de gases e de efeito estufa na China. É, não tem ninguém trabalhando, então acabou, não tem poluição. E isso impacta no mundo todo, né, então, enfim, complicado. E aí com esse caos todo, né, economia, né, esse pânico que tá generalizado aí por causa do coronavírus, eu fui perguntar pra Capcom, né, se eles pretendiam adiar o jogo, se tinha algum plano de adiar, né, caso a coisa ficasse mais feia. Porque tem um monte de empresas, como a gente disse, talvez não tenha E3, a GDC já foi adiada, o Google tá cancelando, o Facebook cancelando eventos. Então eu fui perguntar pra Capcom se eles pretendiam, de repente, cancelar, né, adiar, alterar a data. De acordo com eles, né, de acordo com o Fábio Santana, que é o gerente de relações públicas da Capcom aqui no Brasil, ele me respondeu que a previsão de lançamento vai seguir a mesma, né, ele disse por e-mail pra mim. E disse também que a própria demo que vai ser lançada do Resident Evil 3 Remake, eles não anunciaram a data ainda, mas que tá tudo dentro da agenda deles, que eles não vão, pelo menos não pretendem alterar nada. Então eu acho que só se a coisa ficar muito feia mesmo. Mas eu fiquei bem preocupada, né, Pedro, porque é aquilo que você disse, as pessoas não estão trabalhando. E a gente sabe que tudo é produzido na China, seja a caixinha do jogo, seja o videogame, seja o boneco da edição de colecionador, seja o que for. É tudo produzido na China e tá afetando, né. Tanto que eu acreditei por algum momento que eles pudessem adiar, sim. Mas de acordo com a Capcom, não vai adiar. É, porque tem algumas coisas ainda que não dependem tanto de uma produção externa. Tipo, produção de software é um exemplo disso. Mas o fato é, gente, botem uma coisa na cabeça de vocês. A China é a maior economia do mundo hoje em dia. Ela pode não admitir isso. Às vezes, ah, não, a gente ainda atrás dos Estados Unidos e tal. Mas não é. Nos números brutos, quem for economista minimamente sério, sabe que por conta de ter o maior parque industrial, uma paralisação da China afeta diretamente todas as outras economias. E você ter um vírus com propagação desse tipo, que coloca milhares de... Por enquanto, ainda estamos nos milhares de vidas. Mas podem colocar até milhões de pessoas em risco. Então, o foco agora realmente é diminuir as perdas humanas. É evidente que com alguns serviços que podem ainda ser feitos no home office, tem coisas que não vão deixar de sair. A gente vai ver lançamentos digitais como nunca esse ano. Mas, infelizmente, em eventos presenciais, as pessoas... A recomendação geral é que se evite aglomerações, especialmente para as pessoas que têm problemas respiratórios. Então, não pode brincar com o perigo. E esse vírus tem uma propagação muito rápida, de fato. Exatamente. Então, essa é a razão pela qual também eu fui perguntar. E também porque, poxa, às vezes... Eu não estou falando que isso é a melhor coisa do mundo, né? Mas, às vezes, é necessário adiar justamente para não ter um impacto negativo nas vendas. Ainda mais porque... Tudo bem, existe a mídia digital, ok. Mas, muita gente, inclusive aqui no Brasil, prefere comprar a mídia física para ter a caixinha e tudo mais. Tem gente que não confia na mídia digital porque o jogo não é 100% seu e tudo mais que eu não posso vender depois. Então, essa foi a minha preocupação. Se poderia impactar nas vendas. Porque se impacta nas vendas, pode ter um impacto na franquia. E se der algum impacto na franquia Resident Evil, vai mexer com o meu ganha-pão. Então, né, gente? Tem que perguntar. Exatamente. Muito bom. Monique, você separou uma parte aqui do Zé do Cachão, né? Sim, sim. Bom, a gente veio fazer aí uma homenagenzinha ao Zé do Cachão, que morreu aos 83 anos. Ele teve uma broncopneumonia. E ele morreu no último dia 19. 19 de fevereiro. Isso. Ele estava hospitalizado no Santa Maggiore, em São Paulo, desde o dia 28 de janeiro, né? Para tratar dessa broncopneumonia. E o velório dele aconteceu no MIS, né? Na quarta-feira, na quinta-feira, logo em seguida, né? No dia 20 de fevereiro. Ele deixou sete filhos, né? E, poxa, ele é o nosso mestre... Era o nosso mestre do terror. É, porque ele é eterno, né? Então, fica aqui a nossa homenagem a ele, que vai ser feita pelo Cal, né? Exatamente. Ele estava muito doente. Eu cheguei a encontrar a filha dele naquele evento Horror Expo, que aconteceu no ano passado. Sim. Você conheceu ele, né, Cal? Conheci pessoalmente. Ele era um cara muito simpático, né? Ele é um sujeito vivido, né? E tinha... O Cal conhece todas as pessoas da cultura brasileira. Ele é um mestre lá do Sesc. Puxa vida! O cara fica me entregando aqui, gente. Toda gente da cultura brasileira é muita gente, tá? É muita gente. Não conheço tanta gente. Ex-TV Globo. Mas tive... Tive... É, até o quê? Olha outros enterrando meu passado. Tá bom. Daqui a pouco vai lembrar que eu fui o Bozo. Não, não fui o Bozo. Não. Você foi o Bozo, Calonete? Não, isso é fake news. Isso é fake news! Mas o fato é o seguinte. Ele era, sim, um cara bacana. Um cara muito inteligente e interessante. Porque tinha muita história pra contar. Algumas das histórias dele provavelmente foram sendo alteradas ao longo do tempo e de acordo com o apreço da audiência. Então ele percebia que podia enfatizar um aspecto mais do que outro. A história ficando mais engraçada, talvez mais longe do contexto original. Mas era muito divertido ouvir as histórias do cara. Muito bom. Então a gente vai fazer uma vírgula sonora e o Cal vai mostrar aqui o material exclusivo. Monique, você tem que nos deixar às sete? Tenho que deixá-los às sete porque hoje vou fazer gravações. Opa, não tem live hoje, Monique? Já fiz live hoje. Eu teria que fazer mais. Mas por hoje eu fiz uma live mais curta. Mas acho que amanhã talvez tenha uma live um pouco mais longa, né? Pra galera lá na Mixer. A partir das três da tarde, mixer.com.br mas hoje eu tenho muitas gravações pra fazer aí. Tem os collabs. É isso aí. Vamos lá, produção! Vamos lá, produção! Para homenagear o José Mujica Marins. Marins. Você trouxe aí um joguinho. Eu trouxe aqui um jogaço, Pedroca. Olha só. Semana passada a gente falou brevemente desse assunto. Isto aqui é Caxigambá encontra monstruário. Uma raridade nacional de setembro de 2000. Quer fazer um unboxing, cara? Vou fazer, vim aqui pra fazer um unboxing. Vejam, percebam vocês aqui contra a luz. Ainda está embalado, né? Tem até um rasgo aqui, né? Claro que eu tinha um outro game que eu jogava, né? Mas óbvio que eu não encontrei esse aqui. Eu comprei e deixei guardado. Eu nem imaginava que um dia ia fazer isso. Mas eu acho que o Mujica merece essa justa homenagem, né? E a gente vai fazer o unboxing e vai começar a falar um pouco também da criação desse jogo. Você conhece a história? Conheço a história. Na verdade é a história, Pedroca. É um pouco da história da própria 44 Bico Largo, né? Também conhecida como 44 Tunes e 44 Tunes Interactive, né? Entre outros nomes, né? A 44 ela era e ainda é um estúdio de animação paulistano, né? Do Ale Machado. Ale Machado, pra quem não conhece, além de animador... Monique mandou aqui nos comentários, caraca, lacrado, meu coração vai doer. Aqui, ó, já foi. Gente, sério, vai... Não, não abre não, vai perder o valor, que ela já não faz isso. O valor é emocional, Monique. Olha só que bonito, né? E é bacana pra mostrar pro pessoal como é que eram vendidos os jogos nos anos 90 e ainda no comecinho dos anos 2000. Porque durante os anos 90, o que acontece, né? Os computadores vinham com os famosos drives de CD-ROM, né? E foi uma coqueluche, como dizia a vovó, né? Foi um sucesso. Então, todo mundo tinha aqueles CD-ROMs de dicionário, né? Aqueles CD-ROMs de enciclopédia, CD-ROM de músicas e, óbvio, CD-ROM de jogos. Fazia muito sucesso na época. O Myst, né? Fazia sucesso RPGs como Baldur's Gate e outros jogos do gênero, né? E aí, a 44 Toons, que, como eu disse, é uma empresa de animação, desenvolveu um jogo, não esse aqui primeiro, né? O outro foi Gustavinho e o Enigma da Esfinge. E fez um bom sucesso. Esse primeiro jogo era de 96, né? O Gustavinho é um personagem do Alê Machado, que é esse criador e dono, né? Idealizador da 44 Toons. E ele colocou esse jogo. O jogo original, ele tinha um chamariz, porque a Marisa Orff, que ainda conhecemos muito bem aqui de televisão, de outras mídias e teatro, ela dublava a Cleópatra no game. Foi um bom sucesso de vendas na época, né? Essa colaboração de artistas brasileiros, né? Sempre vende, né? Podia ter mais, né? Eu também acho. Acho que a gente perde boas oportunidades, né? Enfim, o Alê tem essa sacada, puxou a Marisa Orff, ela fez essa participação no jogo, né? E aí, alguns anos depois, eles criaram o Monstruário. O Caxigambá, que é o personagem central aqui do jogo, é você que conduz o Caxigambá dentro da Mansão de Horror, ele também era um personagem do estúdio, né? E aí, eles fizeram o quê? O Caxi tá lá numa noite... É classicão de filme B, né? Ele tá lá numa noite escura, dá problema no carro dele, tá chovendo, ele encontra o castelo, entra, mexe no que não devia, porque ele é um xereta nato. E aí, ele acaba abrindo o Monstruário. E desse Monstruário, saem essas criaturas todas que a gente conhece. Frankenstein, Drácula e o próprio Zé do Caxão, né? Que aí, participou também, dublando o game. Enquanto eu tô falando aqui do jogo, eu vou pedir pra produção encontrar uma animação chamado Lasanha Assassina, né? E aí, daqui a pouco... Lasanha Assassina! E daqui a pouco a gente mostra, né? Tô choquita aqui. A Lasanha Assassina também está neste game, é um dos monstros encontrados no jogo, né? É um easter egg. Não chega a ser um easter egg, porque é, de fato, assim, é uma criatura que vai devorando você e o Caxigambá, enfim, todo mundo que estiver no caminho dela, né? Porque é uma lasanha que tem desejo de vingança, né? Ela foi esquecida... A Monique tá com vontade de fazer review desse jogo já. Eu não posso comer Lasanha, eu vou passar vontade, não. Mas, Monique, olhando a Lasanha, a hora que a gente tiver a animação no ponto, aí você vai ver que não dá pra sentir vontade, não, né? Mas o fato é, também a Lasanha está aqui, e eu vou pedir pra passar um trechinho da animação, o começo, porque esta animação, ela conta também com a dublagem do Zé do Cachão, que depois viria para o game, ou seja, a animação da Lasanha é anterior ao jogo, né? No fim das contas, foi feito... Tá passando já? Olha só. Boa noite. Preparem-se para ouvir uma história assustadora, com muito sangue e molho de tomate. Bom apetite! Nos domingos... Ok, a história continua por aí, né? O fato é, dentro da história da animação, a lasanha é esquecida no almoço e no domingo, e aí ela fica largada, guardada na geladeira por muito tempo, até começar a se putrefazer, e aí ela sai para se vingar e devorar todo mundo, né? E aí a lasanha está aqui também. O bacana é que o Ale soube aproveitar a presença do Zé do Cachão, portanto, em mais de uma mídia. Numa animação, que é uma coisa bastante não convencional, talvez seja a única animação que a gente conheça que tem participação do Zé do Cachão, né? E o game que está aqui, que a gente está tirando da caixinha agora, olha só, né? Ai, não vou nem olhar, gente. O game ainda lacrado, Monique. Ai, gente, não, 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 é muita dor. Olha aqui, ó, tem aqui na caixinha também. A Monique queria deixar tudo nas caixas. Ai, eu deixo. Olha aqui, Monique, dentro da caixinha tem também aqui um link do bugigang.com.br. A gente não vai falar do bugigang agora, mas a gente fala depois, no final, falando um pouco do geral, do trabalho da 44 envolvendo multimídia e games. Mas voltando aqui ao jogo, né? O fato é que o Gashigamba encontra esses monstros, né? E aí ele precisa consertar as coisas. Ele vai passando por vários ambientes, né? E vai buscando resolver. Basicamente, o jogo é um Python Click. Então, você vai tendo opções de uso de ferramentas, opções de diálogos. E os diálogos são engraçadíssimos, assim. Acho que não tem uma fala que não tem algum tipo de humor, né? E é um humor bastante sarcástico do Gashigamba, né? O game é isso, basicamente. Olha só, minha gente. Vem com um livreto, né? Os games antigamente, até recentemente, vem aí das caixas, né? Viam com um livretinho que explicava pra você, né? O que eram os personagens. Você tinha aqui a coisa, você tinha aqui inventário, depósitos, livro de monstro, que era o próprio monstruário, e outros elementos presentes aqui. A sala de cinema, né? E na sala de cinema, você podia assistir a trechos dos filmes originais, como Nosferatu, do Mournó, o Corcunda de Notre Dame, Fantasma da Ópera, Drácula Frankenstein, de James Whale, King Kong original, de 1935, o Homem-Lobo, de 1935 também. A Noiva de Frankenstein, A Meia-Noite Levarei a Sua Alma, do próprio Mojica, Plan 9 from Other Space, um clássico do cinema B, né? E outras coisas inusitadas, né? Enfim, aqui o livretinho, e aqui a mídia do jogo. Olha só, minha gente. Puxando aqui, você tinha o CDzinho pra você rodar. O grande barato... O jogo é de qual ano? O jogo é de dois mil. Ele saiu em setembro de dois mil. Foi... Era de ouro. Era quando, assim, segundo o Maurício Alegretti, foi a época que o Brasil produziu o seu melhor jogo de todos os tempos. Você sabe qual foi, né, Cal? Em dois mil? Não foi o Alto Live? Show do Milhão! Show do Milhão. Foi o melhor? Foi o mais vendido de todos os tempos. O mais vendido foi, sem dúvida alguma. Não, não. Melhor não. Melhor é... Aí é interpretativo. Interpretativo. Pois é, é muito controverso. Até porque o Show do Milhão, a fórmula... Era a mesma do programa. Pois é. Sem o charme de seu estado. É uma fórmula internacional, né? Nem brasileira, né? Mas, enfim, de fato, tem o Show do Milhão que vendeu horrores e ainda vende, Pedroca. O pessoal lança aqueles Master Systems, né? Com jogos à memória. E Show do Milhão vai disparado mesmo, né? Muito bom. Enfim, isso aqui é uma amostra do que foi aqui a comercialização de games nos anos 90 e 2000 no Brasil, né? Aí depois vieram outros formatos com os consoles. As mídias vieram específicas para cada console, né? E hoje a gente tem basicamente jogo digital, né? Mas é uma pena porque este game, ainda menos do que o Enigma da Esfinge, né? Ele acabou não fazendo sucesso pretendido, né? Acho que ele vendeu bem, no fim das contas. Não havia problema, né? Mas ele, óbvio, que ele não fez frente aos grandes games internacionais. E é um jogo que ficou esquecido na memória, né? A gente estava conversando... Existe um grupo de padrinhos do Drops de Jogos. A gente conversa bastante com alguns desenvolvedores, com profissionais da área. Demos vários furos importantíssimos nessa semana. Sem dúvida. Culpa de quem do calmo? Tenho nada a ver com essa história. Obrigado, obrigado. Mas a gente estava conversando que a memória nacional perde muito. Porque a gente não tem jogos como esses aqui, destrinchados. Não tem unboxing, como a gente acabou de fazer. Não tem review desses jogos, né? E são uma parte importante da nossa cultura de jogos. Hoje, inclusive, a gente colocou no ar, no Drops de Jogos, falando de um texto que saiu no Destructoid Internacional. Falando sobre como o Renato De Giovanni criou o Aventuras na Selva, que hoje é o Amazônia. Você vê que lá fora o pessoal até tem uma curiosidade que nos falta um pouco de registro, né? Pois é, né? Importante. E eu acho que, assim, cabe também ao Drops de Jogos fazer esse processo, né? Um pouco do que o Pedroca tem feito com o Indie Game em 5, né? Que são esses vídeos diários falando de um jogo nacional por dia em 5 minutos. 70 vídeos já, gente. 70 vídeos. A gente tá subindo amanhã. Amanhã, Pedroca, a gente tá subindo a listagem do que tem de jogo até o momento. Pra o cara poder se encontrar e achar os links pros vídeos, né? Fica muito mais fácil, né? Inclusive, é uma promessa que a gente fez pra um dos padrinhos, né? Mas eu acho importante a gente resgatar a história dos jogos do Brasil. O Renatão, ele tá até bem referendado, né? Ele tá até bem registrado na história dos games, porque ele é uma pessoa que ainda tá aí, batalha, fez jogos importantes depois do próprio Amazônia, fez o jogo que mais vendeu na história da Tilt.net, que é o site dele, que foi o jogo do Mensalão, né? E tem outros jogos importantes, né? Mas a gente tem muito desenvolvedor que acabou não aparecendo, né? E no caso do Monstruário, é uma pena, porque é um excelente projeto, um grande jogo, divertidíssimo à época. E que aqui, se a gente não faz, não traz aqui pro News Games, talvez fique na história perdido também. Muito bom, muito bem. Tô feliz que você tá trazendo aí muito material exclusivo, Calzita. Tem mais pra falar, tá? Tem mais pra falar? Tem mais pra falar da tempo? Vamos só fazer aquela vírgula. Vírgula! Monique Alves! Oi, eu... Vai ter que nos deixar? Vou deixá-los, mas... Tem que trabalhar, não é verdade? Eu tenho que fazer tipo a Hermione, gente. Eu tinha que ter o vira-tempo. Fico um pouco assim, aí eu pego, viro o tempo, aí eu faço o que eu tenho que fazer, mas enfim, né? Enquanto não inventam o vira-tempo, tem que ser assim, né, gente? A gente se vira no tempo. Ah, com certeza. Mas, é claro que também tô trabalhando pra trazer coisas legais pra vocês. Então, por uma boa causa. Muito bom. Por uma excelente causa. Monique, bom trabalho, boas gravações. Um beijo. Beijo, galera. Até semana que vem com mais notícias. Até mais. Tchau, tchau. O que mais você tem a falar sobre o Zé? Então, do Zé, até nem tanto, na verdade, mas eu sugiro que assistam a animação Lasanha Assassina, né? É uma animação da época em que o Ale tinha terminado lá o curso dele de animação e é um belo trabalho também. Tá disponível no YouTube em boa qualidade, inclusive o vídeo. E, mas o que é interessante é o seguinte, o Ale depois que ele se formou, ele criou um jornal, né, chamado Bugigang, né? Era um jornalzinho tabloide que era vendido em banca de jornal mesmo. As pessoas liam um papel naquela época, não era digital, né? E aí ele criou o Bugigang, e o Bugigang é uma marca que o acompanha até hoje. Então, ele criou depois um site que era o tal do bugigang.com.br, né? Você entrava lá, tinha brincadeiras, tinha informações, tinha uma série de conteúdos, né? E a 44 Toons Interactive continuou produzindo jogos, né? Talvez não com todo esse impacto econômico aqui, porque custa uma grande a gente, você mandar prensar o jogo, você fazer os boxes, estocar esse material, realmente é um custo muito elevado. Então, os jogos hoje, através das lojas virtuais, é muito mais barato de você produzir e deixar lá disponível, né? E é muito bacana isso. E eu sei que a 44 continuou fazendo algumas coisas. Então, recentemente ela produziu o... Deixa eu pegar aqui, que eu já me perdi, é claro, né? Ela fez aqui o game que é o Planetoides. Planetoides, na verdade, é Bugigang Planetoides. E esse game veio na cola da animação que ele lançou nos cinemas, né? Que era um filme que era o Bugigang no espaço, né? Isso saiu no ano passado, se não me engano, né? Deixa eu ver aqui, esse foi do ano passado, de 2018, que a gente sempre se perde, né? Mas ele lançou esse game e ele tinha outros jogos também recém-lançados, né? Um deles, por exemplo, era o Cordélicos, que é um game inspirado na literatura de Cordel, e é bacana porque tem também um pouco desse apreço pela cultura brasileira. E o outro, que é um game baseado no Osmar. Osmar é uma outra animação do Ale Machado, que é o Osmar que era a primeira fatia do Pão de Forma, que é uma fatia que tinha que fazer terapia, porque ele era sempre a fatia que era esquecida, né? Ninguém comia essa fatia, né? Virou animação recentemente também na TV Paga, né? E aí ele lançou o game Osmar Bradrunner, que é um, obviamente, brincando com Bladerunner, né? Que é um plataformer aí, né? Mas a 44 continua desenvolvendo projetos, vale a pena conhecer o trabalho dos caras então, eu particularmente parabenizo o Ale, que eu acompanho há bastante tempo, né? E, sobretudo, porque o Ale trouxe Zé do Cachão para um game, para a gente, para toda a posteridade. Em linhas muito gerais, Pedroca. O Ale, inclusive, que está envolvido com a... não sei se hoje, acho que hoje, não acredito que não, com o Big, né? Sim, o Ale também, ele está... É um dos caras... Eu não sei em que nível ele está envolvido com o Big. O Big, na verdade, ele é uma instituição à parte da Abra Games. Sim. Mas o Ale já esteve diretamente envolvido com isso também, e eu sei que ainda hoje, de alguma forma, ele tangencia o projeto, né? Mas o Ale foi, inclusive, presidente da Abra Games durante um período, né? Tentando conduzir a Abra para um novo momento, de se abrir para o mercado, de fazer novas conquistas. Vieram alguns adventos daí, como o próprio Big, como o próprio... a própria aproximação da Abra Games com a Apex, né? Para fazer exportação de jogo brasileiro, né? Para fazer exibição de jogo brasileiro em feiras internacionais. Então é bacana ver que, de fato, os caras estão super atentos, né? E que o Ale teve envolvimento com isso também. Muito bom, muito bem. Calzito, eu queria que você falasse um pouco, sendo um pouquinho off-topic... Sim. Conta para a gente um pouquinho. Como assim? Aritana 2020... Aritana não, Aritana. Estou com Aritana na cabeça também. Gente, dá tudo a do Ike, voltem para cá. Amazônia 2020 no Steam. Que história é essa? Olha só, Pedroca, isso realmente é bacana, porque o Amazônia é um jogo que em breve faz 40 anos de existência. Ele foi lançado em 83, portanto é um game do milênio passado, né? E aí... De alguns anos do milênio passado para trás. Lá no começo, quando tudo era mato. Como o Destructoid falou, é um desenvolvedor que se diz mais escritor do que desenvolvedor, né? É verdade, o Renato de Giovanni, ele se diz, antes de desenvolvedor, ele se diz um escritor por excelência. E de fato, ele foi editor da Microsistemas durante alguns anos. E é um cara que mantém o Tilt desde o começo dos anos 90. É um cara que escrever, de fato, é com ele, né? Porque no tempo em que a internet não tinha 3D, né? Não tinha... quase não tinha... era tudo bulletin board system. Não tínhamos essas tecnologias que vocês veem hoje. Exatamente, né? E o Renatão já estava lá, né? Mas, enfim, ele produziu esse game em 83. O game teve outras releituras ao longo do tempo para outras plataformas, né? Saiu para ZX Spectrum, saiu para outros computadores, saiu uma versão para Windows, né? E agora ele está refazendo projetos, também já foi objeto de assunto no Drops de Jogos. Ele está refazendo, vai ter um festão de lançamento do Amazônia 2020. Nós fomos intimados a ir. Exatamente. E tem novidade, viu? O Drops de Jogos tem novidades para este evento, também, né? Mas, ele está fazendo essa... e são os kits bacanas, Pedro. A versão luxo, mesmo, com custo muito mais em conta do que aqueles colecionáveis que a gente vê na... nos jogos internacionais. São realmente muito, muito aceitáveis, assim, né? E aí, além dessas versões que são mais luxuosas, que vêm com um monte de brinde, que a gente também vai falar sobre os brindes lá no Drops de Jogos, a gente já sabe o que é, mas não contou ainda, né? E porque, enfim, tem coisa que está sendo preparada, tem coisa que o Renatão está montando, mas tem algumas coisas que, assim, para fã de jogo, sobretudo para fã de adventure e daquelas coisas antigas, é muito bacana o que está sendo feito. E aí, ele resolveu que, talvez, haja um público, né? Para uma versão mais em conta. E ele está lançando, portanto, agora, no meio do ano, logo depois do evento, dia 19 de junho... Junho, Júlio, desculpe. Junho! Tiltou agora, 19 de junho, né? Vou checar aqui, fazer o fact-checking. Logo depois do evento, ele lança a versão do Amazonia 2020 na Steam, que é, basicamente, o Amazonia 2, com uma versão que ele chama de Ultra Plus, né? Que é o Amazonia Retorno, com todos os elementos que foram sendo agregados ao projeto ao longo desses anos. E tu vai estar lá na Steam, você fala assim, ah, mas vai estar caro? Não vai estar caro, bichão. Olha, uma pizza é mais cara do que o jogo que você vai comprar. E é um game que, além do texto, ele vem agora com artes também, vem com artes renovadas, tem dois profissionais envolvidos, já tinha efeito sonoro na versão do Amazonia 2, de 2017, agora ele está colocando também trilha sonora que está sendo criada especialmente para o jogo, né? E aí, o game está indo para a Steam, para quem gosta de adventure de texto, ou de resgatar a memória. Nossa, Full Throttle era o máximo. Era sensacional. E o Renatão fazia quando o Full Throttle não existia. Pois é, não, Day of the Tentacle. Tem um monte de games que são muito legais, né? Mas, Amazonia 2020 está sim na Steam por um precinho bem camarada. O lançamento, Cal, eu acho que vai ser aqui, eu estou pegando a imagem para as pessoas saberem. Vai ser no dia 19 de julho. É julho mesmo, né? Então, desculpem a gafe. Uma gafe jornalística, mas 19 de julho, tem o evento no Clube Homes, na Avenida Paulista, aqui em São Paulo. O evento de lançamento do jogo em seus diversos formatos e também estará na Steam. O que eu acho mais importante, que assim, pensando um pouco em… Porque o Renato, ele é um pioneiro e é pioneiro também um pouco de visão de negócio dos jogos brasileiros, né? Ele criou um sistema fechado chamado Tilt, que é como se fosse… Estou explicando aqui bem grosseiramente, tá, Renato? Você me perdoa se você… Aliás, o Renatão estará semana que vem… O que o Cal está falando aqui é um spoiler, gente, do que o Renato estará conosco por telefone na semana que vem, para a gente bater um papo sobre isso. E sabe, Pedro, parece que a gente fica babando o ovo para os outros. A questão é… Você que gosta de jogos… Se você tivesse o Nolan Bushnell, tipo, perto de você, você não tiraria o máximo de informações dele? Não, e o Renato, assim, é uma… Existiam outros desenvolvedores de jogos à época dele? Não sei se o Renato gosta do Nolan Bushnell, desculpa. É, eu sou fã zóquia. Eu acho ele o melhor picareta do mundo dos games, né? Mas, enfim, o Renato, ele, além… É uma das pessoas que também desenvolvia games naquela época, mas foi o único cara que deu continuidade a isso. A gente costuma enfatizar o fato dele ser um designer de games na época em que não existia esse termo, porque ele era um cara que foi estudar desenho industrial e comunicação visual, portanto, design, essencialmente, né? E é um cara que começou a fazer game a partir do conhecimento que ele adquiriu na faculdade de design. Ele é um designer de games, né? E é um cara que continuou, não é um cara que ficou na história. Ah, pois é, o cara criou lá um game dos anos 80 e largou mão, né? Ele continua desenvolvendo, ele continua participando de contas, ele continua criando conteúdo na Tilt. Tem lá as histórias interativas que ele está lançando também, a ferramenta para você desenvolver as próprias histórias interativas. Você pode baixar essas informações na Tilt. Ele continua dando palestra. É um cara que está sempre animado, ele está sempre com um pique para apresentar conteúdos, para conversar com desenvolvedores. E, como a gente falava ainda há pouco sobre a falta de um registro de história que a gente tem no Brasil, o Renatão é uma história viva, gente. Então, assim, eu sei, a gente gosta dele, a gente tem aproximação com o cara, pessoalmente me sinto muito amigo dele, mas, para além da amizade, ei, indústria, observem o nosso decano. A gente fica amando quando vem os decanos de fora, que é muito legal e eu também apoio, né? Mas vamos olhar para esses caras também. Vamos olhar para essas pessoas de fato e brigar um pouco também pela preservação. Então, como eu estava falando, o Tilt é como se fosse uma Netflix do Renatão, em que você paga uma assinatura e tem acesso aos jogos e tudo o que ele está desenvolvendo e pensando nessa indústria vital que vivemos. Mas do ponto de vista de acessibilidade, não adianta. O Steam ainda é a maior loja que nós conhecemos de varejo aí para jogos. Então, as pessoas, quando elas querem comprar alguma coisa, elas vão para lá. Lá tem descontos o tempo inteiro, eu vejo até pelas estatísticas aqui do Drops, toda vez que a gente posta, está rolando alguma promoção no Steam. Galera, acho o nosso site, vai atrás das informações lá para saber melhor. O Renatão, eu acho que ele está abrindo um novo flanco aí, eu acho que ele vai ter uma surpresa quando ele botar para vender lá. Acho que sim. Deixa o moço pagar também as pizzas lá em Orlândia. Pagar as pizzas em Orlândia, não. E da mesma forma que a gente fala, a gente adora falar de game nacional. O DNA do Drops de Jogos dos Games é o universo do desenvolvimento brasileiro de games. E assim como a gente gosta de falar da atualidade, dos grandes projetos que estão sendo lançados, a gente tem inclusive uma notícia para falar de um game que saiu ontem. Assim como a gente gosta de falar de hoje, a gente gosta de resgatar também isso. porque isso, minha gente, é importantíssimo para amanhã, em termos de memória, em termos, quando um docente vai passar para os seus alunos, o que foi a história dos games até aqui. Então a gente gosta de contribuir e vai continuar fazendo isso. Muito bom, muito bem, Carlitos. E tem mais? Mais uma vírgula sonora, produção! Tem uma pausa técnica, eu achei que eu tinha travado. Não, não, a gente está tudo certo. Você está elétrico hoje. Eu estou. Gostei. Nossa. Comece bem o seu dia. Comece bem o seu dia. Vou ativar o seu oral. É o Pedro que faz isso comigo, gente. Eu faço. Muito bem. Manda brasa. Seguinte, gente, olha só, eu pedi para a produção, para baixar a imagem do Church Ticum. É Ticum que fala ou é Taicon? Acho que é Taicon. É Taicon. É Taicon. Tá. Pode falar brasileiramente, mas é Ticum. Church Ticum. Taicon. É isso aí. É o game da Black Glove. E um game que saiu ontem, segunda-feira, dia 9 de março, aqui no Brasil. E é um game em que você administra uma igreja. Aí, é claro, a gente... Amém, Jesus. A gente foi conversar com o Ronaldo Correia, que é um dos desenvolvedores do jogo, né? Genial a ideia desse jogo. Exato, né? E aí, a gente conversou com eles, eles mandaram algumas respostas. Isso também vai virar artigo para drops de jogos, né? Mas, enfim, ele falou que a intenção da criação é usar um tema ainda não muito explorado entre os jogos mobile de gerenciamento, também conhecidos como jogos Idol. O estúdio faz uma brincadeira em tom crítico da administração... Ah, não, perdão. Isso era a pergunta, né? Eu perguntei se é um tom crítico a administração das igrejas, né? Ele falou que, assim como geralmente são os jogos Idol, o objetivo do jogo é fazer dinheiro e investir. Nada a ver, portanto, com algumas denominações cristãs que a gente vê por aí e outras do gênero, né? Então, esse tom de humor com enriquecimento é uma característica comum a jogos do gênero. E também está presente em Church Tycoon, como me ensinou aqui o Pedroca. Tycoon! Aliás, qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência nesse jogo, né? Exatamente. O jogo, por si só, não faz críticas boas ou ruins a nenhuma religião, falou o Ronaldo pra gente. Aí depois eu perguntei um pouco, ele falou que o jogo está sendo produzido pelo estúdio Black Glove, Black Glove, né? E aí ele falou o seguinte, que ele acredita que o jogo é pra qualquer pessoa. Quem quiser jogar vai se divertir com o projeto, né? Ele não é um jogo feito para pessoas religiosas, nem para pessoas que são contra as religiões. Apenas usam uma temática, essa temática, né? Como base. E aqueles que se identificam com ela e apreciam jogos Idol vão se sentir à vontade para experimentar o projeto. Muito bom. Tem mais uma coisinha final. Eu tenho uma matéria pra publicar que eu ainda não fiz a entrevista, mas eu estou atrás de Ana Ribeiro para comentar sobre o Pixel Rippet de 1995. Ô, Diné, fala com a gente, você que está nos assistindo hoje. Ela já falou pra mim que sim. Eu só preciso mandar as perguntas. O Pedro só precisa trabalhar, é isso? Só precisa trabalhar. Já está tudo certo. Você vê, a gente aqui... É que eu não faço nada, né? Eu gravei 70 vídeos já. Já estamos no dia 10 de março. Não, violinos, violinos. Oh, que tristeza do Pedro. Oh, Pedro. Vamos chorar um pouco. 70 vídeos. Eu choro muito, desculpa, gente. É para poucos. Só terminar aqui. 70 vídeos é viver pra burro. É viver pra burro. Você não topou, não é promessa? Você falou pros índios, assim. Ei, índios, desenvolvedores, a gente vai falar de vocês. Estamos falando porque isso é projeto dos jogos. Não, e é engraçado que, assim, a galera, o melhor comentário dos meus vídeos, desses 70 vídeos é Caraca, nem lembrava desse jogo. É muito bacana isso. E o pior de todos é tem pra baixar e às vezes não tem mais. É, acontece. A gente tem a memória do negócio, tem registro, tem às vezes registro das vendas do negócio. Ó, esse daí é um jogo que não tem mais a ver. Aqui, ó, monstruario.com.br. No site não está mais no ar. Não tem mais nada. Mais nada. Assim, por quê? Porque não dá pra manter essas coisas no ar. Sim, não, é porque os negócios mudam, por exemplo, hoje o Ale não tá trabalhando mais com isso. Pois é. Mas é muito curioso, assim. E eu acho que é nessas horas que a gente vê a importância do nosso trabalho, né? Assim, a nossa importância é justamente revirar esse negócio que a galera não revira. Aproveitando você que tá nos ouvindo e nos assistindo, se você não sabe do que estamos falando, o Pedro realiza e lança diariamente vídeos de cinco minutos falando sobre jogos nacionais. E isso só é possível graças a uma campanha de financiamento coletivo no padrim.com.br barra drops de jogos. Muito bem, que a pessoa pode contribuir a partir de três reais. A partir de três reais, o preço de um bauru de padaria. Quanto tá o dólar, Pedro? Pô, é metade de um dólar até pouco. O dólar tá chegando a cinco, né? É menos de um dólar. Então, cara, se puder ajudar a gente, se você quer ver mais conteúdos como esse, como essa produção aqui que a gente tem na rádio, isso tudo ajuda. E ó, só aproveitando, né, assim como a gente falou hoje do Church Tycoon do estúdio Black Glove, você pode mandar o seu projeto pra gente também. Você pode mandar pro drops de jogos arroba gmail, você pode mandar pro e-mail cal arroba drops de jogos ponto com ponto BR pedro zambarda arroba gmail, né? Canais pra gente, você pode procurar a gente no Facebook, no YouTube, através da rádio, no WhatsApp da Rádio Geek, né? Manda seu projeto pra gente falar dele, porque a gente quer é falar de game e de game brasileiro sobretudo. Uma última informação, você pode encontrar, portanto, o Church Tycoon, né? No Google Play, você digita lá tudo junto assim, Church Tycoon, né? Que é na página da Black Glove e você consegue baixar o joguinho. Já é uma demo, né? Não tá finalizado ainda segundo informações, mas você já pode se divertir com o jogo que parece ter uma proposta bem interessante sendo um Idol, um game de administração. Muito bom, muito bem. Uau, hein? Ficha completa. Produção, temos quanto tempo? Produção. Produção está consultando aqui. Cinco minutos? Cinco minutos, né? Tem mais alguma coisa que você queria falar, Calzitos? Alguma coisa que eu queria falar, Pedrão, deixa ver. A gente tem... Tá tudo bem de resto? Papo de comadre agora? Papo de comadre? Pode estar alguma coisa bem com o Dolly nesse nível, com o Corona nesse nível, com a política nesse nível, tá difícil, né? Difícil, né? Mas, olha, me agrada dizer, Pedro, que ainda com essas dificuldades que a gente está vendo no cenário, não no cenário de games, mas no panorama em geral, você tem desenvolvedor produzindo coisa no Brasil. Eu tenho visto como nunca antes na história pegando recurso lá fora, tem gente tendo experiência lá fora, voltando pra cada coisa. E todo dia você vê algum anúncio de vaga pra programador, pra modelador, pra roteirista, pra desenvolvedor, pra marketing, pra uma série de ações ligadas ao universo dos jogos, né? E é muito bacana ver que esses caras estão contratando. Tem estúdio novo sendo lançado, a gente tem uma exclusiva pra dar essa semana agora a respeito de um novo estúdio paulistano que está surgindo, que ele é muito ligado a identidades de um modo geral, né? A identidade das minorias de um modo geral. E é bacana a gente perceber que o mundo gira apesar disso tudo. E as pessoas estão apostando, até porque a gente não tem plano B, né, Pedro? Não. O plano B, ao invés de você ser a... O plano B, antes já era trabalhar muito. Agora, meus amigos, agora vocês têm que correr. O plano B é você ser o Jack ali na ponta da prancha, morrendo congelado, enquanto a Bonita está lá em cima esperando o resgate no Titanic. Exatamente. Nada é fácil assim. Então o negócio é tentar ir nadando e não morrer congelado. Pois é. É, a coisa... A coisa realmente não está fácil pra ninguém, mas eu quero ressaltar pras pessoas que, por exemplo, eu vi uma matéria, até vale depois a gente procurar pra ver se também se reproduz no Drops, mas a Extreme OK Games, que é o estúdio que foi formado depois da criação do Celeste, que tem a participação dos nossos amigos Aminiboss, eles abriram os estúdios lá no Canadá. Eu vi. E o IGN fez uma matéria muito bacana, o IGN é gringo, não foi daqui. É, vai traduzir depois a matéria, mas o lance é... o Celeste foi eleito o melhor jogo indie do mundo no Game Awards em 2018. 18. É... Então, se um jogo brasileiro chegou nesse nível, gente, o céu é o limite, a gente pode crescer pra muitos lados que a gente ainda não explorou direito, tem muito desenvolvedor que tem muito potencial que ainda pode desenvolver e às vezes nem tá sacando. E eu falo até por nós, Carl, eu tô, assim, é... É momento com papo de comadre mesmo. É... Apesar das dificuldades no geral, atualmente tem sido melhor ano do Drops Jogos. É, pra quem não acompanhou o ano passado, a gente tava... Somos uma conta verificada no Twitter. Olha só, a gente tá melhorando, tá subindo no ranking. Vamos lá. Ano passado, nesse mesmo período, a gente tava comendo um dobrado aqui, porque o Drops tava no seu limite de banda, então era super complicado pra gente subir. O site caiu e não levantava nem com o Biotônico Fontoura. Foi terrível, né? Mas aí a gente conseguiu dar a volta por cima o financiamento dos padrinhos, que você pode colaborar, como a gente disse, a três reais, também nos auxiliou, né? E a gente também agora tá num outro portal que também tem nos auxiliado bastante, a gente tá empenhadíssimo, todo dia tem um monte de notícia nova no Drops. Eu acordo ele toda vez às seis da manhã. Seis horas da manhã e o cidadão me tira da cama cheio de link. Fuça aí, velhão. Eu vou lá, né? E vai lá e fazemos. Queridão, prazerzão ter você comigo hoje. É nóis! Você está ouvindo a trilha You and Me de The Last of Us. Se prepare que vai ter The Last of Us 2, hein? Fiquem atentos. Você está na Rádio Geek apaixonados por videogames. E por tudo que fazem!